Eu acabei de assistir Vingadores Guerra Infinita, acabei de sair do cinema e olha, o que aconteceu nesse filme? Eu fiquei tão direta com o Guerra Infinita que perdi o ponto de descida e parei dois pontos depois só. Cara, que filme? Eu tava com bastante medo, acho que muita gente tava com muito medo de não cumprir expectativa, todo mundo tava com uma expectativa muito alta. Os dois filmes dirigidos pelos irmãos russos foram muito bons, né? O Capitão América, tanto o Soldado Invernal quanto o Guerra Civil, que pra mim são os... Eu não sei se são os dois melhores filmes da Marvel, talvez, é que o primeiro Vingadores é muito especial, né? Porque você viu que funcionou tudo o que eles tinham planejado. Mas se for ver em relação a um filme completo em si, eu acredito que Capitão América Guerra Civil seja o melhor filme de todos, desses dez anos. Mas, então, a expectativa tava muito alta. E, cara, cumpriu. Eu não vou falar muito spoilers, mas eu acho que mesmo quem tava esperando que acontecesse algumas mortes, tinha muita especulação em relação a quem ia morrer, quantos iriam morrer, acho que muita gente que tava esperando o pior, o pior no sentido de que muitas mortes, muitos personagens sendo caídos, né? Eu acho que mesmo essas pessoas vão se surpreender. O Thanos, o Brawling, como o Thanos, tá perfeito. Que vilão! assim, você consegue entender o porquê que ele tá fazendo isso, você consegue entender o quanto ele quer e o quanto ele sofre, mesmo pelas... sabendo a consequência do que ele vai fazer. E, nossa, sério, acho que muitos dos vídeos que forem feitos logo após o filme, sem muito roteiro, sem muito planejamento, muitos deles vão estar igual a mim. Todo mundo com... sem saber exatamente o que falar. realmente, pra quem gosta do universo e tava acompanhando todas essas histórias, cara, o filme compensou, o filme é muito bom. Não sei, eu não achei... assim, só pra eu falar uma coisa negativa, vai... eu acho que vai... só pra não dizer que tudo foram flores, né, eu acho que como todo filme que você já sabe que vai ter uma sequência, que você já sabe que não vai se encerrar em si, ele acaba um pouco abrupto. Ele tem um bom fechamento da missão, digamos, daquele... do roteiro em si, então ele tem o início, tem o meio e fim, mas mesmo assim tem muitas arestas, tem muitas perguntas, então, mas... isso já é desesperado. Não é algo igual o Senhor dos Anéis duas torres, o Senhor dos Anéis dois, mas mesmo assim você acaba sentindo um pouquinho esse sentimento de... tendo um pouco esse sentimento que não foi exatamente um fim, né, ou foi, quem sabe, e só pra encerrar, fiquem até o final. Como é de praxe na Marvel, tem uma cena pós-crédito, e... acho que vem coisa boa por aí. Então é isso, desculpa aí o... acende e o apagar da luz, tô aqui na rua voltando pra casa, tive que andar um pouquinho, e até mais. a luz.